Os DJ aqui do baile tá deixando ela sapeca O DJ Timarx tá deixando ela sapeca Falou que tá solteira, colocou um short curto Porque hoje tem furdunço Duas doses de tequila, pra ela se soltar na festa Tá sarrando, tá sarrando, tá sarrando em todo mundo Essa mina tá sapeca E a MC Rodinho, tu dá um tapa na direita Ô mulher, tu dá um tapa na panapa, na panapa, na xereca Ô mulher, tu dá um tapa na xereca Me falou que tá solteira, colocou um short curto Porque hoje tem furdunço Duas doses de tequila, pra ela se soltar na festa Tá sarrando, tá sarrando, tá sarrando em todo mundo Duas, essa mina tá sapeca, sapeca, sapeca Ô mulher, tu dá um tapa na panapa, na panapa, na xereca Ô mulher, tu dá um tapa na xereca Ô mulher, tu dá um tapa na xereca Ô mulher, tu dá um tapa na xereca O DJ aqui do baile tá deixando ela sapeca O DJ Timarx tá deixando ela sapeca Me falou que tá solteira, colocou um short curto Porque hoje tem furdunço Duas doses de tequila, pra ela se soltar na festa Tá sarrando, tá sarrando, tá sarrando em todo mundo Essa mina tá sapeca E a MC Rodinho, tu dá um tapa na xereca Ô mulher, tu dá um tapa na panapa, na panapa, na xereca Ô mulher, tu dá um tapa na xereca Ô mulher, tu dá um tapa na xereca Me falou que tá solteira, colocou um short curto Porque hoje tem furdunço Duas doses de tequila, pra ela se soltar na festa Tá sarrando, tá sarrando, tá sarrando em todo mundo Duas, essa mina, ta sa, ta sa, ta sa, ta sa, ta sa peca Ô mulher, tu dá um tapa na panapa, na panapa, na xereca Ô mulher, tu dá um tapa na xereca Ô mulher, tu dá um tapa na xereca É, é, é É, é, é A CIDADE NO BRASIL